Oi, homensos, lindos e deliciosos do meu almoço do jantar e do café da manhã, como é que vocês vão, meus homensos, lindos e deliciosos? Já deixa o like, se inscreve, liga aí o sininho das notificações, só voltem para mais, meus cheirosos. Antes de começarmos, vamos um pequeno adendo nas análises desse anime do nosso querido Shadow Saman. Esse anime, mano, se trata de uma segunda temporada, de uma obra que já tem uma primeira temporada com 20 episódios. Quem quiser saber mais da mitologia dessa obra, eu recomendo, sinceramente, vão lá assistir. Eu não sei se estou exatamente com a cabeça para ir assistir a sua primeira temporada, vou tentar pegar só essa segunda mesmo, porque eu estou sem anime lançamento para ocupar o lugar desse quadro na grade, desse anime na grade. Vamos lá, né, manso? Vamos lá, temos que seguir. É nóis capota, mas não breca. Bora lá, ô mansos, analisar. Só vamos, meus deliciosos, porque tudo já começa com o Shadow Saman. Olha o caminhão, para passar na rua. Desculpa, gente, se aparecer algum barulho externo nas gravações, me desculpe, eu não tenho um estúdio sossegado para gravar. Vamos lá, mano, só vamos, só vamos. Não desistam, e vamos lá, né, manso? Hoje tudo já começa com o Shadow vendo o corpo do vampirão que ele mandou para o saco no episódio passado. Ele está caçando o boss da torre para finalizá-lo, porém, entretanto, por todas as vezes, ele acha que ele está lá embaixo e desce na torre. Enquanto a irmã dele, a caçadora de vampiros, estão lá no local onde a rainha dos vampiros foi reanimada e slash do nada, manos. A rainha dos vampiros empala a irmã do Shadow com o cabelo e ressuscita para desespero de geral, com a faminha de quer um guti-guti de sangue. E as subalternas do Shadow que estavam na torre, é claro, já se preparam para ajudar a irmã dele, porque, afinal de contas, elas não querem perder o abono salarial, deixando a irmã do patrão ir para o saco. E aí começa, né, mansos? A grande bozuta final, o Jogernalty e a Ketsune chegam para tentar finalizar a rainha dos vampiros. O Jogernalty é mais papo do que a ação, mas leva uma surra, leva um monte de magias de sangue. O cara não deu para sair até zombado da Ketsune por ter aceitado levar uma saraivada daquelas, mas, afinal de contas, a rainha dos vampiros não está para brincadeira e utiliza-se da magia de sangue para atacar barra afetar os possuídos por demônios. Até a menina Zou fala que isso seria o mesmo que cuspir na graça que o Shadow chamado deu para elas. Acho que o Shadow deu poderes demoníacos ou demônios para essas meninas e, afinal, das tantas, manos... Agora chegou a parte que eu me perdi no anime, né, mansos? Que requeria eu ter visto a primeira temporada, porque, de repente, a Clary acorda um quarto de enfermaria de escola. Eu já pensei, tipo, a menina estava em coma em outro mundo e voltou para o mundo dela. Eu não sou bem o que fazer, a não ser que apareceu lá uma professora explicando que a menina foi salva por alguém próximo a ela do problema da possessão demoníaca. A professora explica que vai tentar ajudar os possuídos por demônios a tentar ajudar ela a controlar o poder, explicando que tinha outra pessoa dentro dela, né. Uma vibe bem Toya e Yui, lá de Sakura Cutts Captor, para quem entendeu a referência. E vemos que ela está só lembrando, porque a imagem começa a quebrar como um vidro. E ela vai tentar ajudar a menina a controlar esse poder, mas... Agora vem o Mighty Plot do Twitch, a Clary se revela ser uma bruxa, que provavelmente tem alguma ligação com o Shadow. E há também a usuária de magia de sangue, que também começa a revidar os ataques da Rainha Vampiro. Ela conseguiria, em tese, a ganhar da Rainha Vampiro. Só que ela parece que quer deixar o seu protegido Shadow finalizar a tarefa. E ele vai, chega no estilo, na pose, com a habilidade dele, com um monte dos merdas que ele roubou. E vai lutar com a Rainha Vampiro. E as suas subalternas já ficam todas excitadas, porque o Shadow está usando o seu poder. Mais a magia dele e as moedas para proteger Jesus. O Shadow, coitado, está perdendo os ganhos. Mas, faz joso ao, como é que se fala, ao ver o Esquerito nele. E já chega para dar uma encarada máster na Rainha Vampiro. Ambos puxam suas armas. E vão lutar com tudo. E uma luta bem ao estilo Dragon Ball, com poderzinho. A Jair, eles correndo assim. A coisa esquentou, mansos. Até que Tsurin e o Juggernaut ficam impressionados pelo poder do Shadow. Ele está conseguindo atrair o interesse dos outros, que é o que ele realmente está querendo. Enquanto o caos e o pânico se espalham pela cidade. O Shadow usa um poder que eu não sei explicar, mansos. Mas parece que é capaz de manipular a estrutura subatômica do lugar. Algo parecendo um super hack do rei. E reverte a zumbificação de todas as pessoas da cidade de uma só porrada. Mansos, o cara literalmente conseguiu finalizar a Rainha Vampiro. Conseguiu, mansos. Ai, que legal. As subalternas do Shadow vão dar no pé. O Juggernaut está lá bebendo o show a bebidinha. Já, é claro, considerando também o Shadow agora alguém interessante de se enfrentar. Lembrando que eles sabem onde mora a gangue do Shadow. Que é uma organização de fachada que ele está se utilizando para manipular os outros. Para poder realizar a sua vontade de ser um manipulador das sombras. Vemos os virjões fracassados que não conseguiram molhar o biscoitinho e indo embora. Junto com os aventureiros que também perderam tudo. Enquanto o Shadow está indo embora na sua real identidade de Cid. Junto com a sua irmã que promete protegê-la. Ajudá-la a controlar os seus poderes. Ah, né. Que não vai desampará-la. Afinal de contas, ele sabe de mais coisas. E é isso, mansos. O Shadow até fala que se precisar de grana, ele pode voltar na cidade para tentar. Ele quer derrubar tanto a Kitsune quanto o Juga Arnaut. Ele quer farmar um dinheiro fácil. Deixa o like, mansos. Se inscreve. Liga aí o sininho das notificações. Só voltem para mais, meus cheirosos. E aí, meus cheirosos. Dois. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Tchau, Deus.